Minha irmã tem três meses de gravidez aqui e tem três semanas que ela perdeu o seu expulso. Minha irmã está aqui e aqui vai um conselho para o jovem. Estou falando porque é minha irmã, aqui vai um conselho para o jovem. Quando pai e mãe falam não, é não. Aqui vai um conselho para o jovem. Entenda como quiser. Quando pai e mãe não abençoam, é não. Depois paga o preço e não sabe porquê. Está entendendo? Isso aqui é uma mini vigília jovem. Então está aqui minha irmã, nós vamos orar pela vida dela. Para que Deus dê força. O que está sendo gerado aqui é obra do Espírito Santo. Vai nascer para a glória de Deus. Vai ser profeta, vai ser profetista para a glória de Deus. Porque ainda que para te servir Jesus eu tenha que chorar, isso aqui é a situação. Mas Deus é maior. Quero convidar a mãe da Larissa. Vem cá. Isso. A senhora vai orar pela sunamita aqui nessa noite. E você vai levantar a tua mão e vai agradecer a Deus pela vida da sunamita aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Guarda esse conselho. Eu sou pastor no ouvinte. Tenho um ano que eu sou pastor convencionado. Vou dar um conselho para vocês. Eu tenho 28 anos. Quando pai e mãe diz não é não. Guarda isso. Um dia me perguntaram assim, pastor, meu pai é muito quadrado. Meu pai não deixa eu fazer nada. Eu falei, teu pai é quadrado para você lá na frente não ficar redonda. Entendeu? Teu pai é quadrado para você lá na frente não ficar redonda. Você tem a bênção de Deus na tua vida. Entendeu? Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. Isso. Oh, meu Deus. Aleluia. Estende a mão para cá. Estende a mão para cá. E olha a tua filha, Senhor. Sustenta, pai. Oh, capacita, Senhor. Pega lá no colo, Jesus. Abraça ela. Oh, Espírito Santo de Deus. E olha a tua filha. E olha a tua filha. Tu é santo. E olha a tua filha. E olha a tua filha. Senhor, aqui estamos, ó Deus Porque o Senhor é grande Porque é o Senhor que sustenta É o Senhor que supra a necessidade É o Senhor que abre ponta É o Senhor que fecha a porta É o Senhor que dá vida É o Senhor que tira e dá vida, Senhor Por isso que aqui estamos Te agradecendo, te exaltando Te magnificando Porque o Senhor é Deus Toma tua filha nas tuas mãos, Senhor Ser com ela, ó Pai Capacitou-la cada dia Oh, Erebe Carabundá E Anabondacão Xanabaiara E Anabondacé E Anabondacão Eis aí, Senhor, esse fruto Meu Pai que há no seu ventre Tu conhece porque tu tá criando Erebe Carabundá E Erebe Carabagás Oh, General de Guerra Tu é o Deus que anda na pelecha Guerreia, trabalha, Senhor Prepara, Pai Tudo aquilo agora é necessito e preciso Amar as tuas mãos, Senhor Deus Ela é preciosa para ti, Senhor Assim como a tua família também, Senhor Alegra o coração Renova Capacita Tu és Deus poderoso Que é o Deus do doce 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 Use ela com a tua palavra Que é o Deus, Pai, que tudo sabe Tudo pode Amar as tuas mãos, Senhor 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 Renova tua filha, Senhor Capacita ela, Pai Tu tem chamado com ela, Senhor Tu sabe que é no louvor Oh, quando ela louva, Senhor O inferno se abala Carabondique, carabondacéia Oh, eia louco, no larabondacai Oh, Espírito Santo Abraça Oh, Espírito Santo de Deus Oh, Espírito Santo Renova, 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 renova Oh, eia louco, no larabondacai Oh, aleluia Obrigado, Jesus Eu te rendo graça, Senhor Eu te rendo graça por todos que aqui se encontram Pela vida da sua vida Te rendemos graça, Senhor Por esta porta aberta, Senhor Te rendemos graça, ó Deus Por tudo que o Senhor tem feito E deve fazer muito mais, Pai O Senhor deu de surpresa Ah, Jesus Sustenta Capacita Renova, assim, Jesus Alegra o coração da tua filha Oh, ergue a cabeça, filho Deus é contigo, tu sabe disso Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia, Deus Louvado e agradecido É o nome do Senhor Aleluia Deus diz assim Para ti e para todos nós Aqui estou Para entrar em oração Desprezado e sem amor Para aberta Te clamando, ó Senhor Vem depressa, me ajuda Quanta dor em minha alma Glória a Deus Quero te apresentar Glória a Deus Glória a Deus Aqui estou Para entrar em oração Desprezado e sem amor Te clamando, ó Senhor Vem depressa, me ajuda Oh, meu Senhor Vem, Jesus Vem, vem depressa, me ajuda Vem socorrer, Senhor Aleluia Quanta dor em minha alma Ai, ai, ai Vem a ti apresentar E para nós Eu sou Um pequeno grão de areia Jesus Sou ninguém na multidão Oh, Deus Procurando achar saída Valeu, ó Mãe Deus 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 Só em ti Eu deposito Deposito assim Minha fé e confiança Só em ti Me refugio Ele é seu refúgio, a sua fortaleza O teu socorro, bem presente Na hora da angústia, é o Todo-Poderoso Que tudo pode por ti, por todos nós que aqui estão E eu te agradeço, Senhor Por esta linda e rica oportunidade Obrigado As palmas ao longo do Senhor Jesus